Você é um dos nossos professores aqui do Instituto Ailton Cabeleireiro, viu, irmão Robério? Olha só, como eu falei pra você, como a camisa é lindíssima, linda, linda, é top. Não tem o nome do aluno ainda, tu mostra a frente, professor, por favor. Olha só, mostra a cola, se nós chega em pé assim, que eu falei que é cola polo. Olha só, é cinza, né?